Em homenagem às galinhas brasileiras, pintadas pelo seu pai, vamos cantar mais uma então? Vamos lá. Vou a colibri, vou a sem parar, leve esse recado pro meu bem querer. Diz que toco, aperto o peito e logo vou voltar, que a saudade insiste, me faz padecer. Tô longe de casa, mas meu coração não esquece nunca o seu gosto amigo. Já não vejo a hora de pegar o trem na estação e voltar de vez pra ficar contigo. Maria Rosa, que juntei dinheiro e tive bom provento. Vou comprar pra gente uma bela casinha na nossa cidade. Já tenho as alianças pra nossa festa de casamento. E assim que eu volte, meu amor, prometo, chega de saudade. Tá tão difícil, sinto tanto a falta do seu carinho. Aqui é tanta correria que o tempo passa como o vento. E esse aperto que sinto no peito por estar sozinho, esqueço o instante em que seu sorriso vem ao pensamento. Vou a colibri, vou a sem parar, leve esse recado pro meu bem querer. Diz que tô com aperto no peito e logo vou voltar, que a saudade insiste, me faz padecer. Tô longe de casa, mas meu coração não esquece nunca o seu gosto amigo. Já não vejo a hora de pegar o trem na estação e voltar de vez pra ficar contigo. Maria Rosa, que juntei dinheiro e tive bom provento. Vou comprar pra gente uma bela casinha na nossa cidade. Já tenho as alianças pra nossa festa de casamento. E assim que eu volte, meu amor, prometo, chega de saudade. Tá tão difícil, sinto tanto a falta do seu carinho. Aqui é...